E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, comigo tá tudo ótimo, porque o vídeo de hoje é uma homenagem, é uma homenagem a mim. Tá brincando? O funk do David Jones, do MC Marra. O MC Marra fez uma música, quer dizer, eu acho que é minha homenagem, eu posso estar sendo um pouco pretencioso, mas eu vou ler aqui as coisas pra vocês. O nome do... eu vou deixar o link dentro, por favor, vão lá no canal do MC Marra, vão lá, né, deixar o seu like no vídeo, deixar o seu comentário, o link tá aqui embaixo, ok? O nome do... do... do clipe é Piranhas do Caribe. Pois é, e aí, olha a descrição, olha a descrição, tá aqui, ó. Essa vai em homenagem ao nosso grande capitão David Jones, ah, um forte abraço, Davos, era parte, muito obrigado a todos os reacts e muita prosperidade em vossa jornada. Acho que pediram o funk do Saito, mas eu não sou até ainda, porque ele não ficou muito bom, quando ficar mais legalzinho eu solto. Muito obrigado a você, MC Marra, traz esse entretenimento pra gente, é sempre muito divertido, eu gosto dos vídeos, tinha que fazer mais uns vídeos com as danças e tal, quer dizer, eu sei que as vídeos de dança não foi você que fez, mas são muito legais. E aí a gente tem os comentários aqui, ó, o cara é cedo, deve reagir, transbote, tem uns nomes aqui, ó, filósofo mal compreendido, pois é, o Dava vai curtir e perguntar cadê o Family Friendly, provavelmente. Certamente que sim. Então, vamos lá, sem enrolação, tá certo? Não sei, eu acho que é nóis é pica, o resto é buraco. Né, uma camisa bem Family Friendly. Vamos pegar aqui o meu headset e vamos escutar. Ah, não, calma, calma. Antes de começar eu quero lembrar pra vocês, hoje é... Produção, hoje é... Dia de maldade! Segunda-feira. Sexta-feira agora, eu farei uma live de 24 horas do Red Dead Redemption 2. Oito anos esperando o jogo sair e tal. E durante essa live nós vamos fazer sorteio de quatro videogames, quatro consoles. Dois Xbox One X e dois Playstation 4. E cada console vai com um jogo, o Red Dead Redemption 2, tá? Pra participar tem o link da descrição aqui, que é o link do Instagram. Onde está o sorteio, segue as regras lá e participa. E se você for apoiador, você vai concorrer. Se você participar pelo Instagram, você vai concorrer a dois. Se você for apoiador do Facebook, custa R$10 por mês, você me ajuda demais e tem sorteio todo mês. Você vai concorrer só com quem é apoiador. Então a chance de ganhar é muito maior. O link pra virar apoiador também está na descrição. Vão ser sorteados durante a live no dia 26. Então a galera tem que ir na live pra ver o esquema. Tá bom? Tá bom. Então vamos começar, galera. Piranhas do Caribe, né? O do MC Marra, em homenagem a mim, né? No caso. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Vamos lá. Essa não será a primeira vez que ele menciona. O David Jones nos vídeos, ok? Ele já mencionou outras vezes. Mas agora, agora é o bagulho. Pra ser muito dedicado. Vim, eu gostei. Vamos ver o nível da putaria. Vai lá. Caralho da bless. Eu estava assistindo um gameplay do David Jones, aí eu cochilei. Eu estava vendo o gameplay do David Jones, aí eu cochilei e sonhei. Ele era pirata mesmo, tá ligado? Nós estávamos no navio. Mas eu sou o Jack, mas o Jack, sei seu Sparrow. Jack Sperma, tá ligado? Não é o Jack Sparrow. É o Jack Sperma. Meu Deus. É o Jack Sperma. Vamos lá. E tinha um xerecão gigante, velho. No meio do oceano. O que é isso? Tinha um xerecão gigante no meio do oceano, né? Era tipo o craque, hein? Mas na verdade era uma... Xochota perseguida. O Odevador é meu. Foi no mar de piranha que eu trombei o xerecraque, hein? Foi no mar... Ah sim! Vocês querem acabar comigo e Family Friend do YouTube? Só hoje. Pode ser? Só hoje? Não. Porque xerecraque é pesado. Xerecraque é muito bom. Só besteira. De piranha que eu trombei o xerecraque. Engoliu o meu navio. Engoliu perocas. Caraca, na moral. O cara tá fazendo umas adaptações nas palavras, moleque. Tipo assim, em vez de falar... Porque ele não falou piroca negra. É o perocas negra, entendeu? E o xerecraque é engolir o perocas negra. Agora todas as peças se encaixar. Pois é, vai lá. Engoliu o meu navio. Engoliu perocas. Engoliu perocas. Tô amaldiçoado no pique do David Jones coração. Tô amaldiçoado no pique do David Jones. Oh yeah. Eu gostei, hein? Ficou na caixa que não tem sentimento. É só pimba, pimba, pimba. Pimbada com força lá dentro. Ai que delete a cara. Cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. A pimbada é eternizada agora. É só pimba, 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 pimba. Pimbada lá dentro. Pimbada é violenta. Tá aí. Eternizada a pimbada. Muito obrigado, MC Marra. Eu gostei. Adoro uma putaria, meu amor. Só pimba, pimba, pimba. Pimbada com força lá dentro. Muito bem. Vem, xerê, craque. Engoliu o Jack Esperma. Vem, xerê, craque. Que merda, hein? Vem, xerê, craque. Engoliu o Jack Esperma. Vai, pimba, pimba, pimba. Só pimbada. Também estou andando zoador. Elevador, sou eu. MC Marra. E WS no beat. WS no beat. DJ WS também tá presente em todas aí. Não, mas aí foi. Aí a música se repete e tal. Cara, eu queria agradecer muito a MC Marra por essa homenagem. Eu acho as músicas dele muito divertidas. A gente zoa, a gente brinca pra caramba. É claro que ele também zoa demais nas músicas dele. É legal ter essa relação aí. Não, vou dar o like agora aqui no vídeo do cara. Pô, como assim? Não deu like ainda? Deixa o seu like lá no vídeo do cara. Comenta que é Pimbadas do Caribe. Loucura. Quer dizer, não é Pimbadas do Caribe. É Piranhas do Caribe, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Ó, o link tá na descrição. Sorteio também. Tudo bonitinho. Valeu, gente. Tchau, tchau.